Essa nave parece erguida por ímãs? Aciona aquele meca... Vamos, experimenta. Ok, vamos ver se essas lâmpadas inversas funcionam. Olha pra cima. Tá vendo alguma coisa piscando? É, o lado esquerdo parece bem. É um milagre. Para as luzes de pós-combustão. Luz do canto inferior esquerdo, confere. Essa coisa aqui pode ser bem útil no espaço. Mais uma direita. Luz do canto inferior direito, confere. E aí, tudo certo? Isso aí, estamos bem. O jornal diz aqui que os testes serão feitos no espaço de eventos. Mostra pra eles, garoto. E assim, Roger começou sua aventura, na esperança de se tornar um patrulheiro galáctico. Bom dia, Kaiser, o plantão? São oito da manhã e hoje vai ser um dia quente. Nossa primeira história é triste, pessoal. Ontem à noite, no ano de 13, o planeta Termio foi destruído pelo que pareceu ser... Rattles traçalhou os inimigos usando a arma. Para subjugar seus inimigos, Rattles usou a velha tradição guerreira de saltar. Rattles sabia que encarava um perigo mortal. Caso estivesse prestes a morrer, seria preciso encontrar nanotecnologia para se curar. Ah, eu já usei esse negócio depois de um atalto ao vento. Curou tipo uma estrela e cinco feridas de tiro. O Robux mostrou total desrespeito pela propriedade pública. Olha para ele, quebrando caixas. Quanta arrogância. Talvez estivesse apenas economizando parafusos para comprar uma arma para proteger a galáxia. Aí, quem tá contando a história aqui? Após derrotar os inimigos, Ratchet seguiu em frente. Seu rumo? Proderente. Salvações cadetistas. Avistei outro competidor. Boa sorte, futuro patrulheiro. Olá, recruta. Cora Velolux falando. Mostra que você sabe usar os pés saltando sobre esses obstáculos. Um bom patrulheiro está sempre atento ao ambiente. Pule nessas plataformas movediças. Um bom patrulheiro está sempre atento ao ambiente. Pule nessas plataformas movediças. Bom trabalho. Talvez você seja o recruta que eu procurava. Siga em frente para a próxima etapa do curso. Ei, recruta. Sou Braxlectros. E minha especialidade é a força bruta. Vamos ver se você consegue arrebentar essas caixas. Ei, nada mal. Siga em frente. Tá na hora da gente botar as mãos numas armas de fogo. Pegue uma luva-granada de fusão no fornecedor da Gadgetron. Acho que vou bater a meta do mês. Maravilha. Próximo passo. Explodir as coisas. A galáxia Solana é um lugar perigoso. Fato evidenciado pelas imensas quantidades de munição soltas por aí em caixas. Vai! O que é isso? As chamas da Gadgetron. Nossos advogados estão tranquilos com isso. Bom trabalho, recruta. Você pode ser o próximo patrulheiro galáctico. Vá para o último desafio. Vamos, Ratchet. Você consegue. É hora do desafio final. Sobreviva ao assalto brutal dos inimigos e você pode se tornar o próximo patrulheiro galáctico. Ou ser nosso estagiário. O que é isso? Inga era Uau, parecem sapos furiosos Impressionante, será que vemos o próximo patrulheiro galáctico de Solana? Ih, rapaz, sem munição Ótimo trabalho, cadete? Venha me ver depois do show Não foi tão ruim O desamparado defeito sabia que sua melhor chance de sobrevivência estava no sistema de ventilação do complexo? Se conseguisse correr até o duto, talvez ele pudesse se safar O frágil defeito sabia que se quisesse sobreviver, teria de lançar uma bomba em tudo que ficasse no seu caminho O jovem defeito avistou um molabote na sua frente E soube que com esse útil dispositivo em seu arsenal, seria possível derrotar a mais letal das forças, a gravidade Defeito, cadê você? Não pode se esconder pra sempre Defeito, cadê você? Não pode se esconder pra sempre Certo, cadê você? Não pode se esconder pra sempre Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Nem foi tão difícil. Você acha que consegue correr de mim? Esse Brutamontes de novo. Volte aqui, seu defeito miserável. Tente fugir disso. Eu vou arrebentar do si, engrenagem por engrenagem. Imagina. Agua! Tchau, gente. Tchau, gente.